Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para jogar marretão, então vamos lá. Gente, eu sei, eu não tô querendo que vocês vejam o meu vídeo de marretão que eu fiz com minha amiga. Por favor, gente, vai lá ver, né, pelo menos. Gente, olha o que serve que eu caí. Meu Deus, a mina saiu só porque eu era mais alta. Meu Deus do céu, sabe que eles são campers? Vamos derrotar campers, vamos gente. Gente, eu só quero saber uma coisa, vocês não querem nenhuma marretas dessas, não? Porque tem marretas aqui que eu não quero mais. Tem marretas que eu não quero mais. E eu tô querendo que vocês, né, vejam algumas. E vão ver, né, espagadinho pra ver se quer alguma. Eu vou pegar isso aqui porque... Né, vai ser mais fácil. Gente, eu acho que a fera saiu. Saiu, ó. Tá negócio ali, né? Saiu. Eu tô gravando tanto vídeo cedo porque, né? A fera fica assim, tipo... Ah, eu vou fazer o seu o quê? Ah, não vou fazer o seu o quê? Ah, não vou fazer o seu o quê? E... Praticamente nem choca. Gente... Meu Deus, tá aí tanta pessoa que é muito forte. E eu não sei como derrotar, mas... Gente... Que linda! Tá poderosa! É poderosa! É poderosa! Pronto, eu troquei de barreta porque essa é brilhantar. Vocês vão me... Deixa eu ver se eu... Não, gente, mas eu quero saber como vocês conseguem essas barretas. Porque menos eu que sei, é... Porque tem toda pessoa entrando ali. Tem toda coisa. Por favor, mas, gente... Eu sou a besta. Eu acho que a Bíblia vai congelar primeiro, porque o nome dela é Bíblia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oito. É meio concentrativo. Deixa eu ver. Ó, gente, ó, um truque. Vocês não podem passar por aí. Porque se passar por aí, vai chamar a atenção da fera. Meu Deus do céu. Você vai me trollar por quê? Bati na cara dessa menina tonta. Vamos lá, quer fazer o quê? Hein? Hein? Agora vai chorar, hein? Uhum, uhum, uhum. Tá chorando por quê, hein? 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 Quer me dar drible? Dá drible na cápsula. Ai, a bichinha ficou tão linda na cápsula. Ó, não é sair camper isso, viu? Ó, isso não é sair do camper, viu, gente? Respeita que eu não sou camper. Oxi. Oxi, oxi. Do nada. Não, vou separar essa menina aí. Deixa eu separar essa menina aí. Ah, vai querer dar drible. Vai? Não vai? Menina, sai. Menina, sai. Eu vou salvar ela, sim. Eu não sei que vão salvar ela. Não, meu amor. Estão chamando de camper. Eu peguei essa menina. Eu acho que eu sou besta. Peguei. Por que você brilha que não salvou ninguém? Tô desconfiada. Ela não salva. Gente, que ódio. Que ódio. Ó, não é aquilo. Não é ser camper. Porque eu nem fui camper. Praticamente, eu só fui olhar. Não foi ser camper, viu, né, gente? Floracongela. Congela. Mentira. Camperando. Oxi. A única coisa que eu fui fazer é pegar... Gente, meu Deus do céu. Eu nem camperei. Eu só tava olhando. Eu só tava olhando. Qual a dificuldade. Esse negócio que eu tô olhando. Eu tô olhando pro negócio. E tá me chamando de camper. Não, gente. Meu Deus do céu, né? Lívia. Eu sei que você está aí, meu anjo. Nem precisa se esconder. Nem precisa se esconder, anjo. Eu vou aqui colocar nessa cápsula. Ó, gente. Vocês achando que eu sou camper? Não sou, meus amores. Ser camper é chato. Então, eu não sou camper. Gente, cadê esse pessoal? Ó, minha querida. Você não sabe ficar quieta, não? Menina insolente. Menina insolente. Peguei. Essa menina não sabe nem jogar. Vai. Salva ela. Vai ficar aí? Pode ficar aí. Tô esperando. Eu não vou sair daqui até o tempo acabar. Eu vou ficar perturba de você. Bora, menina. Ah, eu vou ver seu computador lá de cima. Não tá certo, não, meu anjo. Ah, quer me dar drible? Peguei. Meu Deus, gente. Que fácil é essa? Que negócio fácil. Porque eu nem comparei. Porque eu nem comparei. E a menina tava me chamando de camper. Não aceita nem perder. Eu vou reclamar aqui com ela. Eu vou voltar a reclamar, né? Gente, eu reclamei com essa menina. Ela ainda tá reclamando comigo. Eu não vou dizer que eu não quero perder tempo com ela. Gente, eu falei que não quero perder tempo com ela. Que vocês podem ter visto. E ela ainda quer reclamar comigo. Que negócio. Que negócio. Se você pode perder tempo. Porque eu não quero tested. Para a gente resolver aqui os coisas querem. E estava dizendo que eu sou o camper, aí eu disse assim, deixa eu ver aqui, mas eu não quero briga, porque não é de Deus, fala a verdade né gente, vou fazer esse computador aqui, eu não vou fazer um extra, porque ela é maior do que eu, né, já já vai ser a fofone de Alice, ai gente, meu Deus do céu, Tem meu computador aqui, vou ver se tem o computador ali, não tem. Mas eu não vou fazer um computador aqui. Eu disse que é meu computador. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, vocês viram? Quando ela me bateu, eu não sei nem como falar. Só vou esperar alguém me salvar. Mas a menina pode ser camper comigo, eu não tô nem aí. Mas eu só derroto lá. Pode ser camper, pode ser tudo. Pode ser camper, pode ser tudo. Não é querida, pode ver o tanto que você quiser. Não tô querendo que ninguém me salve não, porque eu já vou morrer mesmo. A menina não salva ninguém mais. Ó gente, ó, deixa nos comentários se eu fui camper, aí, vê se dá injustiça. Porque eu nem fui camper, eu só tava olhando ela, ela já, ah, não sei o que, ah, não sei o que, ah, não sei o que, ah. Ficou tipo assim, né? Eu só tava fazendo o que eu tava fazendo. Gente, essa aqui é melhor puxar o meu. Gente, se vocês quiserem vídeo de murder, né, gente? Né? Se vocês quiserem, só deixem nos comentários. Hoje eu vou fazer um ainda. Aí, vê se vocês querem. Vídeo de murder. Uhul! Ei, moro com táxi. Deixa eu te ver lavar. Valeu, ó lá lá. Valeu, tá do céu lá. Eu escolhi o mapa bem fácil. Eu tô querendo muito que... Abrevê é muito que aí, não. É a Bíblia que eu disse. Essa menina aí, ela quer ganhar. A gente não vai deixar. Gente, ó. Todo mundo comigo, que eu não vou deixar ninguém pegar vocês. Vocês estão na minha bolsa. Vocês estão na minha bolsa, então. Vou segurar vocês. Tô uma voz meio rouca, tá? Tá, tá. Gente, eu acho que eu vou, né, fazer um vídeo bem longo, então. Então, vocês quiserem, né, esse outro vídeo, desse aqui, né, vocês comentam. Se vocês quiserem, da marreta, etc. Ó, se quiserem mesmo, gente, comenta. Gente, esse vídeo nem faladeira eu tô, né? Vou começar a falar. É porque eu tô meio rouquinha. Porque eu tô meio doente. Né? Ó, gente. Vocês estão seguindo ela? Melhor vocês seguirem, hein, hein, hein. Ou não vou gravar o vídeo de conteúdo. Mentira, gente. Se vocês quiserem seguir ela, minha amiga, que eu fiz um vídeo lá, né, dela, comentem. Se vocês quiserem. Né? Porque se quiser que eu grave mais vídeo com ela, minha gente, ó, só falar. Porque ela tá disponível, né? Só de, só, só de boa, de noite e de manhã. Aí ela grava mais vídeo de noite porque ela acorda bem tarde. Né, gente? Ai, meu Deus, eu tô mais perigo do que tudo. Meu Deus do céu. Misericórdia. Ai, Jesus. Jesus, meu amado, Pai do céu, que salve os caras de vocês. Meu nome é a nossa. Sim, Jesus, eu tô mais perigo do céu. Amém. 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 Eu vou bater em vocês, minha gente. Meu Deus do céu, gente. Ela sabe onde que fica as cápsulas. Eu acredito. Espero que ela não saiba o que eu vou colocar. Uhul, não tem cápsula aqui, pra minha sorte. Gente, que injustiça. Injustiça, injustiça. Injustiça. Meu Deus, minha gente. Injustiça. Essa menina tá se achando. Ai, não, que raiva. Não, mano. Sério, tô com raiva já. Sendo camper. Sendo camper. Sendo camper. Gente, eu não vou deixar prenderem, minha amiga. Amiguinha. Socorro, gente. Socorro. No! No! Oh! 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 Oh, só só! Oh! Oh! Meu Deus, gente. Que raiva, mano. Que raiva, velho. Que raiva de tudo. Estamos perdendo mais do que tudo. Estou com ódio de vir. Está com ódio no coração. Está com ódio no coração, só pode ser? Jesus. Só está com ódio no coração. Ele está no lugar, mas nunca vai ser eu. Vai ser eu. Nunca me esqueceu. Ele está no lugar, mas nunca vai ser eu. Meu Deus, gente. Não. Não, gente. Não, gente. Não. Não. Gente, é culpa. É só impressão minha mesmo. Não, porque ela sai de vez em quando e vem. Moro, minha gente. Partiu. Hackear, hackear, hackear. Meu Deus do céu. Ainda porra dessa, a menina não vai deixar a gente em paz, não. Essa menina está se achando. Não. Ai, gente. Gente, ó. Gente, meu Deus do céu. Você não vai deixar, não? Meu Deus. Gente, quando alguém me salvar, eu, né? Eu volto. Eu, gente, né? Gente, estou deixando a fera. Para a fera não tentar me pegar. A fera, quando eu lavar, aquela outra pedida ali. Então, eu pego a vaga já. Gente, eu salvei ela por pouco. Gente, está parecendo a rua da Fouquinha. Ah, não. Pegou ela. Não, gente. Ai, gente, que raiva. Eu só vou cantando, gente, para me distrair. Não, que raiva. Eu estou atacando a menina. Ela está focando em mim. Ela só vive em mim. Ela só está aqui em mim. Ela só vive em mim. Ela só está aqui em mim. Ela só vive em mim. Ela só está aqui em mim. Meu Deus. Jesus. Jesus Cristo. Jesus Santa Chagas. Não, eu sou super roubado. Não, eu sou super roubado. Gente, conseguimos escapar. Então, o vídeo foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para ficar legal. Se inscreve no canal para ficar legal. O Oh 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 O que é isso?